Salmos 91 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 Salmo 91 Salmos 2 Fartaloei com hombura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versículos 1 ao 16 Deus, Criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, Deus que cura, Jeová Jeré, Deus da provisão, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Inui, Deus que está no controle de tudo. Estamos debaixo da oração do Salmos 91. Deus quebra toda maldição, toda angústia, toda opressão, todo medo, toda tristeza, aflição, desespero, ansiedade, depressão, crise do pânico. Tudo aquilo que vem travando a vida do irmão e da irmã. Faça um destravar de Deus em nossas vidas, que caia por terra toda maldição, toda seta do inimigo, caia por terra todas as amarras da vida sentimental, da família, do trabalho, dos negócios, das empresas. Todas as amarras da saúde caiam por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, coloque uma legião de anjos, um exército de anjos ao redor da minha vida, ao redor da minha família, ao redor da minha casa. Nos guarda, nos proteja, nos mantenha debaixo de tuas asas. Nos abraça, Pai, nos conforta, estenda as tuas mãos sobre nós. Que toda ação maligna que esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, caia por terra. Seja despedaçada, destruída em nome de Jesus. É preciso declarar isso, irmão e irmã. É preciso tomar posse desta oração, crer nas palavras e confiar em Deus. Levamos no teu altar, Senhor, todos os casamentos, os relacionamentos entre marido e mulher. Pedimos a ti, ó Pai, que a esposa e que o marido sejam fiéis um ao outro. Que haja fidelidade no casamento. Que haja respeito do casal. Que não caiam em armadilhas do inimigo, quando forem assediados ou assediadas por outra pessoa. Se isso acontecer, naquele exato momento, diga, Eu repreendo em nome de Jesus a aproximação dessa pessoa, Seja pessoalmente, por telefone, por mensagens no celular. Repreenda para que isso não cresça. E lá na frente, poder provocar a destruição de um lar, de uma família. O casamento, a família, é a base de tudo. E as batalhas aparecem no dia a dia. As dificuldades, as lutas. Mas é preciso pedir sabedoria de Deus, para poder enfrentar todas essas batalhas. E sempre unidos, sempre juntos. O marido e a esposa, sempre juntos, vencendo todas essas batalhas. Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus. 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 Deus seja louvado, seja engrandecido. Obrigado, Pai, por esta corrente de oração do meio-dia dos Salmos 91. Vamos agora fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmão e irmã, faça esta oração do Salmos 91 toda semana, ao meio-dia. Se não puder fazer ao meio-dia, faça no horário que você estiver livre. Entre no teu quarto, feche a porta. Se estiver no local de trabalho, fique num ambiente fechado, onde só vai estar você e Deus. E faça esta oração. Mantenha este segredo com Deus durante toda a semana. Ore. Deus vai se agradar de ouvir a tua voz. Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta nesta corrente de oração do Salmos 91. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor e que a gente continue na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Deus me abençoe, abençoe você, abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos negócios. Quem tem empresa, abençoe a empresa. Quem tem projetos, que Deus abençoe todos os projetos. Creia. Deus nos ama. Deus quer o melhor para a gente. Que Deus esteja na tua vida, que Jesus Cristo esteja no teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os nossos caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.